Com essa experiência toda, é isso, é isso, é isso. Aquela Nani lá de 35, 40 anos atrás, teria orgulho de estar vendo a Nani hoje? Ah, total! É, né? Isso é do caralho, não é? A Maria Lepira fazia um espetáculo chamado Elas por Elas. E ela falava no final do espetáculo coisas que eu levei para essa vida, que fala assim, eu sempre pensei no teatro, é um texto do, como é que ele chama, que fazia o Eduardo Zec, fazia o Viscontes, a bugosa. Ai, estou com o nome dele na cabeça, enfim. Ela fala assim que, eu sempre pensei no teatro como sendo um grande mágico parque de diversões, cheio de truques, de magias, de sensações novas e surpreendentes. Pode parecer uma definição ingênua, pouco profunda, mas é a partir daí que acontece o meu trabalho. Ela fala do Elas por Elas, esse espetáculo é dedicado a todas as mulheres que nasceram artistas, seres tão delicados e profundos, que cujos principais instrumentos de trabalho são os sonhos e as fantasias. A criança que eu fui assistindo, ouvindo o trabalho dessas mulheres apaixonadas e apaixonantes, essa criança permanece viva dentro de mim, imutável, encantada. Eu gostaria e luto muito para que ela fique dentro de mim, para que juntas possamos brincar, dançar, representar, cantar, viver, todas as nossas possibilidades de mulheres e de artistas, e assim sermos felizes. Porque você tem que dar uma coisa, amor, só sobe no pódio quem desafia a gravidade. Quem é empurrado não é lembrado. Só sobe no pódio quem desafia a gravidade. Quem é empurrado, quem vence sem merecer, não fica para a história. Não fica. Ninguém lembra. Pode até ganhar o prêmio aquele dia, mas não entra para a história. Quem é empurrado não é lembrado. Isso é para tudo. Para tudo. Hoje estava andando aqui, estava olhando, gente, tira a dente, olha aqui. Nosso coitado foi denunciado por um dedo duro aqui. Eu lembro de um jogador de escola, mas entre eles, um traidor, Joaquim Silvério dos Reis, denunciou aos transgressores, denunciou aos transgressores da lei. O coitado foi enforcado no Rio de Janeiro. Você entendeu? Então assim, a história sempre teve pessoas que fazem mudar a roda da fortuna, do destino. Pode não mudar na hora. Um médico que sugeriu o ato de lavar as mãos como um ato de sobrevivência, morreu internado no hospício como um louco. Olha que loucura isso. Então em nome de Deus e da ignorância, a humanidade fez loucura. Eu penso muito isso. Então eu não quero mudar a história de ninguém. Eu mudei a minha história. Eu mudei. Eu nunca me via como menino convencional. Eu me via como mulher. E bonita. B-U-C-E-T-A. Bonita. Então eu fui atrás. Isso. Não é? Com 58 anos, tô bonitinha. Eu sou bem indo e vindo na foto ainda, tô. Tô bonitinha. Tô comestível. Tô palatável.